Comecei a produzir o meu musical tem três meses, ensaiar dois meses. O balé inteiro ensaiando há muito tempo, então a gente se prepara mesmo, assim. Tanto na música, quanto estúdio, quanto ensaio de dança. Eu fico uns três meses nessa missão pra poder elaborar uma coisa legal. Eu tô sabendo que você tá com um balé mais que especial. Agora queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sim, eu tô com um balé. Esse ano eu trouxe um balé completamente diferente. Vai ter cadeirante, deficiente físico, deficiente mental. Vai ter plus size, idosos, anão. Vai ter de tudo. Eu queria mais chamar a atenção pra questão da inclusão. Eles estão me dando uma coisa incrível, que é um diferencial, uma irreverência, uma inovação visual muito inovador que passa uma mensagem e eles estão recebendo por isso. É um trabalho, né? E eu tô feliz. Paradinha tá bombando. Paradinha, 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 paradinha. Agora essa música com o Alessio já tá tocando em rádios do mundo inteiro, aos poucos começando. Foi um lançamento incrível e a galera tá começando a consumir. Eu tô bem feliz. É um início bem legal. Queria que você me contasse um pouco com o Diplo e a Pabllo Vittar, parceria na sua cara, uma música que fez um sucesso estrondoso. A parceria surgiu de uma maneira muito simples, assim. Eu já conheço o Diplo há algum tempo e a gente tava armando essa música desde novembro do ano passado. E aí, depois, a gente finalizando, ele veio com os backing vocals da Pabllo, assim. O resultado ficou incrível. Ele deu nisso, assim. O mundo inteiro vendo. Let's go! Para tudo, porque olha o que eu tenho em minhas mãos. Um prêmio Multishow. E não é de qualquer um. É dela que está lacrando tudo. E mais um pouco nesse Prêmio Multishow 2017. Você viu meu filhinho aqui? Gente, tô muito feliz. Obrigada, Vitalovas, que votaram pra caramba em mim. Esse é o prêmio da categoria Experimente. Já experimentou? É gostoso? É muito gostoso, cara. Dá um gosto muito bom em você, sabe? Tipo, mano, as pessoas estão me reconhecendo e isso é legal. Mas mesmo se eu não tivesse ganhado, sabe? Eu ia estar feliz do mesmo jeito, porque performei com a Anitta, com o Diplo. Performei uma música minha no palco do Multishow, do Prêmio Multishow. Então, eu nem sei. Hoje, amanhã eu vou dormir, eu vou acordar e vou pensar. Foi um sonho. Se tem uma coisa que o povo gosta, é quando essas três se juntam. Maiara Maraís e Marília Mendonça. Até que o Prêmio Multishow ficou com gosto da festa das patroas, né? Ficou demais, né? Ficou com a cara sertaneja, né? Marília, fala você, vai. Tá com preguiça? Não, é porque você fala melhor. Eu acho que a festa das patroas e o tema do Prêmio Multishow desse ano, que a música é o poder, acho que tem tudo a ver, porque a música Festa das Patroas, a gente fez falando sobre isso, falando sobre a nossa verdade, porque nós éramos... Amávamos ser, mas éramos as operárias, assim, do mercado sertanejo, porque somos compositoras, acho que todo mundo sabe. E a galera sempre cantava as nossas músicas, mas o nosso sonho de verdade era interpretar as nossas músicas, era subir no palco, nós mesmos interpretarmos as nossas músicas. E tá aí, festa das patroas, a mulherada dominando tudo, eu acho que o que a gente tem que pregar mesmo é muita união, e é pra isso que eu, Maiara e Maraíza estamos juntos.